E aí pessoal, tudo certo? Mais um vídeo bem rapidinho aí, ó Tem pessoas que vão tentar fazer em casa a embreagem Acabam montando a embreagem Chega na hora não dar a embreagem, tá? E além de não dar a embreagem, fica fazendo barulho Tá? Vou dar uma dica bem interessante aí do disco de embreagem Beleza? Esse aqui é o disco de embreagem, tá? Sempre prestar atenção Que ele vai dizer aqui, ó Lado platô, tá? Lado platô, sempre Qual é o lado platô? Esse aqui é o lado platô Esse aqui é o platô Lado platô, né? Então sempre assim, ó, lá dentro, beleza? Sempre lado platô Quer dizer, pro lado do platô, né? Aqui vai ficar o lado do motor Tá certo? Então Outra dica bem interessante Que às vezes as pessoas não acabam fazendo em casa E dá problema Sempre colocar a parte maior Aqui, ó Eu vou botar aqui de lado pra vocês aqui, ó Essa parte mais grossa Sempre vai ficar pro lado platô A parte mais fina aqui, ó Sempre pro lado do volante, lá Beleza? Então a parte mais grossa aqui, ó Porque tem disco E às vezes não tá Dizendo ali lá do platô Lá do volante, tá? Mas a parte mais grossa do disco aqui, ó Tu olhar aqui Beleza? A parte mais fina pro lado de cá A parte mais grossa na frente aqui, ó Então a parte mais grossa aqui Sempre pro lado do platô Beleza? A grande maioria Eu acho que eu não vi nenhum Que é o contrário, tá? Beleza? Então, pessoal Sempre fazer isso aqui, né? Sempre pega o disco Antes de colocar o disco aqui, ó Testa Ver se ele encaixou no piloto aqui Tá? Eu já atendi gente Que, pô, Adriano Troquei o platô de disco Agora o carro não vai Tá fazendo barulho Eles colocaram o disco maior E não testaram aqui no piloto, tá? Beleza? Então como a gente fala, ó Deixa eu mostrar aqui pra vocês aqui Como a gente fala, ó Tá vendo a parte mais grossa, ó? Ó, a parte mais grossa Sempre pro lado do platô Pra fora Se nós olhar aqui, ó Eu inverti o disco aqui Pra ver, ó Esse aqui não dá, tá? Mas existe carro Que tu consegue botar invertido, tá? Tu consegue colocar invertido Mas não vai dar embreagem Vai fazer barulho aí Tá certo, então? Uma dica bem simples aí A pessoa às vezes quer fazer em casa Fica ligado nisso aí Testa primeiro o piloto Vê se encaixou as estrias Vê bem se é igual, certinho, né? E lado maior aí Sempre lado volante Sempre... Ah, perdão Sempre lado platô de embreagem Beleza? Lado maior sempre lado platô Aí, ó Beleza? Sempre assim Lado platô aí Valeu, abraço!